Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, parece que foi revelado aí o novo Ghost em um dos vazamentos. Eu vou mostrar agora pra vocês porque ele tá muito show de bola. E ó, ó, é galera, parece que a gente já viu mais ou menos como vai ser o novo Ghost que vai chegar na terceira temporada do Quad Mobile. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, porque que os vazamentos indicam que esse vai ser o novo Ghost da terceira temporada, tá gente? Primeiro lugar, vamos começar por aqui. Lembra desse chapéu? Lembra dessa máscara? Pois é galera, essa imagem, pra quem não viu, saiu em um dos teasers da terceira temporada. Que era uma máscara do Ghost, até então. E ali tinha um chapéu, como vocês podem ver. Nesse chapéu, como vocês podem ver, tem as munição do lado. E ali no comecinho tem um logo de caveira. Tá vendo? Tem as munição em volta dele e o logo de caveira. Tá, Zica, mas o que isso tem a ver do chapéu ali e a máscara ali? O que que isso significa? Dá uma olhada no chapéu do Ghost. As munição do lado e o logo de caveira. E segundo os vazamentos, esse seria o novo Ghost que vai chegar na terceira temporada. O chapéu é dele. Ele é o dono desse chapéu. Pô Zica, mas você acha que esse Ghost vai vir como pra gente? Galera, ainda não faço ideia. Segundo os vazamentos, ele chega na terceira temporada. Pode ser roleta. Pode ser que ele seja pacote. Porque aqui, como vocês podem ver, quando ele chegou no Warzone e no Modern Warfare, foi assim, foi através de pacote. E era caro, hein galera? Como vocês podem ver. Então, no COD Mobile, a gente ainda não sabe como ele vai vir. Pode ser que seja pacote. Pode ser que seja roleta. Pode ser que seja loot box. Ou até passe de batalha. Até porque já veio vários Ghost, né? No passe de batalha. Então, pode acontecer também dele ser aí um passe de batalha pra gente. Mas que tá muito lindo. Com certeza ele tá, né galera? E o pacote dele tem arma, skin, um monte de coisa. Claro que as armas podem tá mudando, né? Mas a skin da arma dele também tem uns detalhes de caveira e tudo mais. Vamos ver se vai vir assim, né? O pacote dele. Ou se de repente eles põem no passe. Ou põem numa roleta. Vamos ver aí. Mas no geral, esse Ghost é muito bonito. É muito show de bola, galera. E aí, como vocês viram, né? Dá pra ver bem que realmente é o chapéu dele mesmo. Tá vendo? Ali, ó. As munição em volta. A caveira ali na frente. Aí, ó. Aqui dá pra vocês verem que tem a máscara dele. Logo acima tem uns detalhes vermelhos. Tá vendo? E aí a câmera vintage, né? Porque, como eu tinha comentado, vai ser uma temporada mais antiga e tal. Uma temporada mais vintage. Estilo Peaking Blinders da vida. Estilo ano 60, que eu acho muito da hora. E aí, galera. Vamos ver como ele vai vir no Quad Mobile pra gente. Mas no geral, eu achei esse Ghost muito bonito. E segundo o teaser da terceira temporada, esse chapéu é dele, segundo os vazamentos. E vamos ver se de fato ele vem ou se vai ser outro Ghost. Mas, que o chapéu é dele, é dele, né? Então vamos ver aí como vai ser a temporada. Mas eu acho que vai ser bem da hora, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu achei ele muito bonito. E agora vamos ver aí, né? Como ele vai vir. Se for passe de batalha, show de bola. Se tiver que ser pago em roleta, complicou. Mais ou menos, né? Porque agora a roleta tá mais em conta. Então também tá um pouquinho mais fácil pra gente conseguir pegar ele, né? A roleta deu uma baixada. Então agora facilitou um pouco também pra gente poder zerar uma roleta. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto e... É nóis, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.